Música Música Aê, Bruna Sua cara de ressaca Mostra a sua cara de ressaca Toma uma reboladinha, Nath Pé de peito Velo Música 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 Toca ai Ai Luís, eu tava fumando, sobaca Música 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 Super de boa Super, subi, foi fácil, nem me ralei Vai escuder essa vaca Olha minha perna Música 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 Nossa Eu ia citar vocês Mas ele me achava Também porque lá é tão grande Não, eu gosto dessa Tá aí, para Eu vou gritar Faz aula de jump, Luan Eu não sei fazer unha desse jeito, velho Sem roupa Eu tô muito pelado Pega essa mãozinha, velho Mano, Thais, não deixa ficar com ninguém, por favor Deixa, não deixa Ai Nossa, bem